Parazinho, Rio Grande do Norte. Os enormes cataventos estão onde quer que a vista alcance. Os mais atentos percebem o barulho. Os aerogeradores que produzem energia elétrica a partir da força do vento estão por toda parte. São cerca de 900 torres em todo o município. Quando a gente chega, o pessoal fala, ah, Parazinho, a cidade dos ventos. A região nordeste está repleta de torres de energia eólica. O Brasil já é o nono país do mundo em capacidade instalada de produção de energia a partir do vento. São mais de 400 parques eólicos, a maior parte deles no nordeste. O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para geração de energia eólica. A produtividade média mundial de uma turbina é em torno de 28%, 30%. A do Brasil é de 60%. A energia eólica já é a matriz energética mais barata do país. Em 2016, o Brasil alcançou o quinto lugar em expansão mundial. E a ideia é seguir no rastro do vento. Hoje, mais de 7% de toda a energia produzida no Brasil é energia eólica. E tem uma tendência de crescimento muito grande. A produção de eletricidade a partir da força do vento não gera poluentes e vem de um recurso inesgotável. Para a gente ter uma ideia da força do vento, essa torre tem 95 metros de altura e cada uma das pás pesa cerca de 7 toneladas. O vento está movimentando 21 toneladas. Essa força move o rotor e a energia mecânica é transformada por um gerador em energia elétrica. Aqui no Parque Eólico Renascença V, as 15 torres juntas produzem energia suficiente para abastecer 10 mil residências. Energia limpa que produz desenvolvimento. O município de Parazinho tem cerca de 5 mil habitantes e viu seu desenvolvimento dar um salto em pouco tempo. De 2010 para cá, a cidade ganhou 21 parques eólicos. Não tinha opção de pousada, de bons restaurantes, de uma padaria que realmente desse suporte. Cássia chegou à cidade com a família para trabalhar nos parques eólicos. Mas com o tempo, viram no comércio uma oportunidade de negócio. A lanchonete vai fazer em torno de 4 meses, já estamos partindo para o quinto mês. E a expectativa foi até bem melhor, superou a nossa expectativa. Quem também viu na chegada da energia eólica uma oportunidade de desenvolvimento foi Alexandre, que construiu a primeira pousada da cidade. Partimos de 12 para 16, depois nós fomos para 20, hoje nós temos 21, temos um salão onde o pessoal faz refeição. As empresas que construíram os parques eólicos tinham no contrato contrapartidas e a cidade ganhou melhorias. Construí essa área de lazer com esse centro tecnológico, com aula de informática. E estão também fazendo uma horta em um povoado, em dois assentamentos. A quadra de futebol é um dos equipamentos que chegaram junto com a energia eólica. Ela foi construída por uma das empresas de parques eólicos. E agora, a partida de futebol acontece com o cenário de cataventos. A gente antes jogava debaixo desses pés de algaroba, na areia mesmo. Foi bom, porque a gente não tinha canto para jogar. Jogar bola é um hobby, só que eu quero me formar em arquitetura, só que eu tenho que estudar. Se Deus quiser, dá certo.